Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a um novo Episódio de Alex Hunter Do Journey Temporada 3 Desse dado espero que estejam tudo bem com vocês em casa Espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo Episódio de Alex Hunter Aqui meus amigos let's go guys Bora lá vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível Oh yes dale igual bora lá Bora no Episódio passado Tivemos com o Alex Hunter Se não estou em erro Agora vamos avançar a história aqui com o nosso Danny Williams ao mais alto nível No nosso Manchester City Oh yes tal e qual Bora lá Vamos então avançar aqui nas stores E ver o que é que se irá passar Ao mais alto nível bora Temos um jogo contra o Chelsea É o jogo do jogo É o jogo do jogo Oh É um clássico Porque derby é com o United Por isso isto é um clássico Entre Manchester e Londres Ao mais alto nível bora Ah pensava aqui dar cutscene Ah me enganates bem velhote Bora Seja ao que Deus quiser Como vocês bem sabem O Baika já não grava isto para Pelo menos para ir a 6 dias O Alan Wake é que tem sido gravado todos os dias à noite né Porque pronto O Baika não estava a dar Não estava a dar com aquilo Aquilo estava muito alixado Pouca munição Tempo de voltar atrás Vocês sabem disso Bora Mas está muito bom Alan Wake Muito bom mesmo Não percam Acredito nos conformes Estamos no Etihad Stadium A casa do Manchester City Daqui a pouco a bola rola É o Thiagão The Blues de um lado The Sky Blues do outro Nada mais azul do que um duelo entre Manchester City e Chelsea Eu lembro de um 3 a 0 do City em Plenestain for Bridge em 2016 Thiagão Foram 3 gols do Agüero Ele acabou com o jogo Número 7 Raheem Sterling Dois caras para a gente ficar de olho Tem Davi Silva Enfrentando Gonzalo Higuaín Caio Ribeiro o que você acha do duelo? O Davi Silva gosta de ser útil para o time Ele chama o jogo e aparece em vários setores no campo Já o Higuaín gosta de ser o definidor das jogadas Ele sabe se posicionar e é muito oportunista Se os dois jogarem o que sabem Vai ter futebol de alto nível hoje, Thiagão E o Ederson é um top guarda-rede Top, 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 top Bora E aí o Davi Luiz E aí, cara Thiagão Veja aí a escalação do Manchester City 4-5-1 convencional Esquema tático armado para hoje Não vai faltar proteção para essa defesa aí E eu espero que não falte aproximação para o atacante também Pelo menos os meias mais abertos precisam encostar nele Senão o time vai ficar muito previsível Bora Pepão E aí a escalação do Chelsea para você O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser para a equipe O ataque deles é bom, né? Mas bora lá Rola a bola aqui no Etihad Stadium Etihad Acho que é Tá valendo Mexe na bola o City Danny Williams Kevin De Bruyne Jorginho Povacic Zapa Costa William Buscou os companheiros na área Cruzamento Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo Não, velho Vem cruzamento para a área Gonzalo e Guain Vai Sterling Walker Bora Bola enfiada com consciência Leva meu puto Bola enfiada com o açúcar, olha o perigo Bola dominada, olha a chance Daí é só cruzar Bem a defesa para aliviar o perigo Bem jogado, calma, 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 calma Toma Bem jogado Fernandinho Tá certo o Davi Luiz, não quis saber de brincar Cabrão, pá Higuaín Para o gás, para o gás Jorginho Para o gás, para o gás Laporte Otamendi Fernandinho Walker Completamente aqui, olha aqui, olha aqui é o soltíssimo Bem jogado Calma, toma, ganda a bola Vai Sané que é tua, vai Sané que é tua Sané Vem cruzado, vem Está aí o desinfato e vai marcar Ah É escanteio para o City Calma, Pepe Oh, Pepe Pepinho Wait Wait que agora é gol do nosso Terry Cobrança do Silva Ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo Vai que é tua, vai que é tua Tem bastante gente atrás da linha da bola, hein Olha o Davi Silva Fernandinho Williams Arriscou direto E ela vai longe Mas muito Calma, Danizão Calma, Danizão Inteligente nessa, Thiagão Forçou uma finalização dali e estragou a jogada É Também está cheio para mandar bocas Quando jogavas a bola devias ser o top lá da tua turma Davi Luiz Não deixem eles arrancarem, não deixem O ataque deles é muito rápido, velhos Já ficasse Vai lá cantar um golo Vem da bola Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling ali na... É porque ele não espera, velho Se esperares, pá William Mendy Bola pela linha de lado, é lateral para o Chelsea Kovacic Chegou o desarme tocando pela linha lateral William E a defesa acabou com a festa E ele acaba com a jogada e tira de lá Ah, cabrão, velho Rudiger Kovacic Higuaín Bola enfiada que pode ter abrigo Viu bem o companheiro ali na frente Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola Que bela chance para sair rápido no contra-ataque De Bruyne De Bruyne Para vencer esse goleiro, ele vai ter que chutar muito melhor do que isso Mas claro que vai Está a chutar muito a mal ao Dani Hazard Jorginho E aí o passe foi cortado no meio do caminho Ah, que merda, mano Acabou a primeira parte O Juizão coloca ponto final e o primeiro tempo sem gol É o quê? O que você está achando de dar piscina? Está a jogar mal Não estamos a conseguir fazer as coisas como deve ser Visão impressionante com esse espaço sem profundidade para os seus colegas Os seus passos para a frente foram excelentes Mas claro que foram Mas não estamos a conseguir vencer aqui a defesa do... Sané cruzou para o tumulto Recuou de cabeça Para o Diogo Não Para o Diogo E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio Gol Gol E aí, calou E aí, calou Eu queria dizer que entendi a sua ironia que você é uma grande Bahia Mas vamos voltar ao gol O segredo foi um bom posicionamento O Manchester City vai à frente no placar Fernandinho Bernardo Silva Sané Williams Sterling Daniel Williams Esse canteio marcado do gol A chance de ampliar a vantagem Em o 17º Anteo Acompanse Para ser rejeitado por Luz Batida do Davi Silva Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Williams Sané Davi Silva Bernardo Silva Não percam bolas aí, velho Os gays atacam rápido Um gol ao Kanté William Ganhou a dividida Sapa Costa Abriu bem o jogo Pegou a bola de volta Merda Resolveu jogar na área Resolveu jogar na área Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho Passa e não chegou Kyle Walker Davi Silva É o Williams quem recebe Williams Bem jogado Faz gol Gol E o gol O time cria vantagem no placar Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Thiagão, é natural Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair O goleiro se esforçou como deu Até chegou na bola Mas o toque dele não foi suficiente Ela morreu dentro do gol Substituí agora com esta assistência O Danny é capaz do melhor e do pior Tem mudança no Manchester City Saiu o lateral esquerdo William, Barclay, Higuaín Faltou capricho no passe E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time Deu no pé do adversário Williams Pegou o goleiro, tá em jogo E ele manda o perigo embora Caras novas nas duas equipes agora Sane Sane Buscou os companheiros da área Chegou a defesa pra afastar dentro da área Pedro Hazard Engolocantê Ah, Henrique está substituído Vai deixar da mosca Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Fernandinho Mais um passe certo pra ele Tá pegando fogo Zapa Costa Marcos Alonso Corte feito Bora, 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 bora Bernardo Silva Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho Já passou Daniel Williams Bora Daniel Williams Goal Diego Levantou a cabeça antes que finalizar e mandou no cantinho Gol maravilhoso Essa bola baixa no cantinho complica muito a vida do goleiro Thiago Chegar o goleiro até chegou Mas o toque dele não foi suficiente A bola entrou do mesmo jeito Não dá mais tempo de reagir Mas o massacre pode ficar ainda maior Chegamos a marca dos 40 minutos Faltam 5 Pedro Gonzalo Higuaín Um entregou a bola de presente pro adversário Companhia, não tem brincadeira, afasta o perigo Colocou a bola onde queria 3 de acréscimo Bora Bernardo Silva Rudiger Passe ruim Interceptação no meio do caminho Fim de papo por aqui, vitória do Manchester City Bora Equipar Podia ter visto um jogo melhor, mais disputado Mas pelo menos pra um dos lados o futebol apareceu, né? E a gente tem que elogiar o time Soube-se impor desde o começo e anulou completamente o adversário Vitória super merecida Somos muito a grandes Os teus passos parecem teleguiados esta época A visão impressionante com esse espaço em profundidade para os teus colegas Grande visão para criar aquele golo Os teus passos para a frente foram excelentes Muito obrigado, Mr Merecia-me ser melhores em campo Eu estou estando aqui com o Man of the Match, Danny Williams Toda a razão, o mérito dos rapazes, os conselhos de místeres daram, o mérito dos rapazes Sim, eu quero dizer, conseguir isso é fantástico Mas eu tenho que dar crédito onde o crédito é devido, e isso é para os outros Eu quero dizer, o Man of the Match se sente, sabe, um pouco de um dono extra Quando eu tenho esse tipo de suporte ao redor, semana em, semana em, semana em Bem-vindo, Danny, obrigado pelo seu tempo Sim, não tem problema, tchau E aí, insider da Williams Fury, recebe o prémio de melhor em campo Pascal Carpentier Ora bem da Williams Fury com um golo e uma assistência no jogo de hoje Bem jogado, mas eu espero que não tenha sido só sorte Hashtag MCFC Hashtag Danny Williams Jean-Claude Lapine disse Maravilha O da Williams Fury é um vencedor, tal e qual como o avô 3-0 contra o Chelsea, 3 pontos no bolso Jonathan Northcroft diz Bom resultado para o Man City E hoje o da Williams Fury também desempenhou bem o seu papel Rashid Zade Diz, parece que o da Williams Fury se adaptar às suas funções Bom golo hoje E está feito Ao mais alto nível Depois desbloqueamos aqui no guarda-roupa uma t-shirt Que é a paisagem citadina E temos 3 de aspecto Um deles é o penteado Que é o Marco Paulo O Marco Paulo Ao mais alto nível Morena Oh Moronita Cada dia Estás mais bonita Ao mais alto nível Mas agora vai o Heroshiki E Continua aí com o Heroshiki O espetado, como é que fica? E o espetado também fica É mesmo madafá cara Pareces quase o O David Beckham De outras situações Tá, está muito louco Vai ficar agora acima É o mais alto nível Faixa tribal 8 E o braço esquerdo Temos a questão do Riz Ao mais alto nível E é isto Vamos O que é que se passa? Vamos ter um treino Vamos ter um treininho Vamos fazer o treino E terminar o nosso episódio Ok meus amigos Para! Se você não se mantém A bola Você nunca vai ganhar Não é? Dribbling Então Ao mais alto nível Pelo Mister Posiciona-te para receber um passo do teu colega De equipa através do portão de passo Atenção às formas de jogo Ok Que você é um treino Compris Era grande da gol! Vamos! É isso! Vai! Vamos! Novo! Não! E aí é no posto mano, vamos repetir outra vez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai. Bem-jigado. 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 Olha a defesa. Como é que é possível? Mas os gajos defendem tudo agora? Ou a mais alto nível? Mas um de vocês realmente estudeu, e é assim que fazes-o, rapaz. Oh, mister, até parece que você já não sabe que a gente se tem destacado ultimamente, não é? 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 Se você for pensar, você não pode jogar no final, não? Foi o primeiro season em Itália, que eu estava ficando em bíblico. Mas eu perdi a parte de fazer isso, não é? É um jogo de equipe, você entende? Enfim, eu não sweati meu irmão. Como ele vai ficar melhor do que me? E se você assiste, Dani, eu amo você, meu irmão. Williams? Boss, eu estava wondering se eu poderia... ...por um pouco mais de praticar, você sabe? E trabalhar com o que o gaffer quer. Bom, bom, não é? Bom, a pique é sempre abençado. Eu não estou perguntando sobre a pique. Eu estou perguntando se você iria ajudar a me ajudar. O que foi, Williams? Eu não estou muito bem aqui. Eu estava perguntando se você iria ajudar a me ajudar. Diz quando, son. Legal. Boa noite. Eu tecido as direções. Direções? Oh, você viu isso? Foi perto, não é? Oh, Dani. Foi perto. Desc Mullente. Descmoreys. Ah... não a gente vai ter que acertar um A né então é contra o nosso irmão afinal de contas E agora só falhámos um Má claro E nem da cutscene devia aparecer né Uma cutscenezinha com a Zanny Williams a UEFA Champions League é onde o da Williams pertence Sempre disse que não me contentava com menos Terry Williams treina a UEFA Champions League e o da Williams Fury Aproveita a fase de grupos não vai chegar mais longe Nem te responde John Cross acho que toda a gente quer ver o da Williams Fury tornar-se no jogador que todos Sabemos que pode ser Vamos ver se hoje dá passos nessa direção Marca um para o mim da Williams Fury hashtag Man City Man City prepara-se para o jogo em casa diante dos seus adeptos Diz o Manish Basin E o Rashid Zadé diz Forçamento City precisamos dos três pontos Marquem um golo ou dois por favor Hashtag jogue em casa Hashtag MCFC Manchester City Football Club Amanda Parker diz Share-me que o Danny Williams é capaz de sentir dificuldades contra o Shakhtar É possível Ou não Vamos aumentar aqui a potência do remate E a finalização do chaval Bem meus amigos espero que tenham gostado Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se vocês são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vê-me-nos às 18 para um novo episódio de Alan Wake Não percam meus amigos Não percam um jogo que está muito bom Alan Wake Remastered Mal posso esperar para meter as mãos no Alan Wake 2 Ao mais alto nível Bem meus amigos De aqui com vocês foi Ruben Alves Beca Muito obrigado a todos Até à próxima E fui Até à próxima não Até já Fui Obrigado Tchau 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 Tchau